E agora é uma pessoa que me orgulha muito, é um artista maior, é uma pessoa incomparável, Calduto Escuto. Tirar dentro do peito a emoção, a lúcida verdade, o sentimento. Ter, depois de vir do coração, um punhado de cinzas, esparço ao vento. Sonhar um verso de alto pensamento, e puro como um ritmo de oração. E ter, depois de vir do coração, um punhado de cinzas, esparço ao vento. São assim, poucos rudes, os meus versos, rimas perdidas, vendo a paz disperso. Oh, que eu iludo os outros, oh, que mito, quem me dera encontrar o verso puro. O verso altivo e pobre, estranho e duro, quem dissesse a chorar. O verso altivo e pobre, estranho e duro, quem dissesse a chorar. O verso altivo e pobre, estranho e duro, quem dissesse a chorar. Estou deixeiro. Estou deixeiro. E assim...